E aí, galera, beleza? Mais um vídeo novo aí pro canal e eu tô cansado pra caramba, velho. Olha a minha mãe na mudança de casa, né, Alê? Minha mãe também tá só um caco, velho. Nossa, tô cansado pra caramba, velho. Como vocês podem ver, a casa nova dela. Vamos ver se vai dar pra ver. Mas tá bagunçado ainda, velho. Como vocês podem ver, tá bagunça, velho. Eu acordei, foi umas 7 horas, velho. Acordou que hora? Nossa, caraca, mano. Pô, eu tô no dia das 7 horas também, velho. E amanhã também eu vou ter que lavar aqui também, né? É, eu já tô com as coisas no lugar, né, amanhã? Então, caralho, tá foda, velho. Pra falar a verdade, velho, o meu computador também deu problema pra poder fazer música também, então eu tô ferrado, mano. Nem sei como que eu vou fazer, mas dá um jeito, velho. Mas talvez eu faça o gameplay pro canal, outras coisas, por enquanto eu vou ver, mas eu tô cansado pra caralho, velho. Vou encerrar o vídeo por aqui e é isso aí. E é o seguinte, galera, agora eu vou jantar, como vocês podem ver, o micro-ondas está ligado. Nossa, eu tô muito de cansado, velho. O micro-ondas está ligado, eu tava fazendo a minha janta, como vocês podem ver, galera. Tá muito bom. Nossa, eu vou ter que assistir um filme depois, mano. Caralho, tô cansado pra caralho. Seguinte, galera, estou cansado pra caralho. Acabei de jantar, como vocês viram. Estou tomando uma água e vou ter que ajudar a minha mãe também a lavar o chão e tudo. Nossa, eu não pudei estar pra dormir, eu vou desmaiar, velho. Tô cansado, velho. E é o seguinte, galera, estou dando pra caralho. As sereias. As sereias. As sereias. Quero alguma bebida. Quero água do mar. Aqui não é mais de saúde e beleza. Vou beber o que ela está bebendo. É isso aí. Sabe, se você beber dois desses, vão parecer bonita pra você. Me desculpa. Toma. Pega aqui. Dayana? Dayana, você está seca. Bom, eu não posso dizer a mesma coisa de você, né? Me dá um abraço. Por onde andou? Eu só estava dando um tempo aqui. Você ficou fora três semanas. É chocolate quente. Vai, eu adorar isso aqui. Você disse que trabalha num tanque? A primeira vez que eu tomei uma bebida quente, quase perdi a cabeça. Eles costumam prender os peixes? Você é tão dramática, Dayana. Não é bem assim. É só um tanque daqueles shows aquáticos. O que você faz lá? Eu só fico dançando. Você faz a dança da fertilidade? Faço. E você devia ver como isso atrai os homens. Não aqueles todos molhados que temos por lá, com algas crescendo, sabe Deus onde. Não acredito que nada é na frente de mortais. Isso vai contra todas as tradições. Dayana, calma. Eu não fico mostrando a minha cauda. Pelo menos não a verdadeira. E engole suas indignações pela chance de viver aqui? Dayana, eu te amo. Mas eu não estou afim de ficar falando do meu estilo de vida agora, tá? Por que você veio? É o papai. Deixa eu adivinhar. Papai quer que eu passe mais tempo caçando com ele, não é? Como a grande Dayana. E nem todos podem ser assim tão perfeitos. Ele morreu, Vênus. Não. Não pode ser. Oi. Quer namorar? Eu sou fácil. Não, fácil não. Só... Sem esperança. O que você disse pra ele ficar tão triste? Randy. Oi. Não sou muito chegado a eventos formais. Eu vim tomar um ar. E a... Cynthia? Ah. Não vai ser de falta. Ela é o elemento principal lá. Isso é um paraíso tropical, né? Comparar a céu aberto. Parece que estamos em Fiji. Já esteve em Fiji? Já? Nada como mergulhar no grande muro branco. Sabe, aquilo lá não passa de muitos corais. E só parece branco porque é muito fundo. Mergulha? Ah... É. Mais ou menos isso. Nunca consegui fazer a Cynthia se interessar por mergulho. Acho que ela não gosta de molhar o cabelo. Tá bom. Vamos voltar para a festa. Aguenta aí. June. Eu estou bem. Aqui. Anda, pega a minha mão. Não. Como assim não? Ah... Acho que eu vou nadar. Água... Está tão gostosa. Tá bom, June. Olha, eu vou pular aí se você não pegar a minha mão. Ransi, é você? É você? É você? É você? É você? É você? É você?